Pronto, boa tarde, boa tarde de Iguatu, já são agora duas horas, duas horas e dezenove minutos para todo mundo que nos acompanha, muito boa tarde, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, boa tarde a toda a região do centro do sul, boa tarde para você que nos acompanha de qualquer parte do Ceará, também do Brasil e do mundo, ao vivo falando com vocês diante desse céu aqui, que está completamente nublado aqui na cidade de Iguatu, para todo mundo que nos assiste agora pelo Iguatu.net, o nosso boa tarde, daqui a alguns instantes o sinal também vai estar na TV Centro-Sul pelo canal 177 da Brisanet e lembrando claro que nos próximos dias você vai nos acompanhar, nos ouvir pela 98.9 FM, a Rádio Jornal, aí meu amigo você vai ter internet, você vai ter televisão pela Brisanet, você vai ser assinante da Brisanet e você vai ter também a Rádio FM, Rádio Jornal 98.9 FM para todo mundo que está nos acompanhando, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Eu acho que vocês já viram aí a chamada no seu celular a poucos instantes, a gente está pegando só o sinal e colocando na televisão, vou falar daqui a pouco porque graças a Deus o senhor Francisco Pereira de Andrade, ele foi encontrado, encontrado com vida, já está ao lado dos seus familiares, eu conversei antes de entrar aqui no ar, junto com o Valdeiva Rodrigues também, com um dos familiares e eles nos confirmaram, disse Alex, pronto, já estamos na televisão também? Pessoal, para quem está na internet, eu vou falar aqui com o pessoal da televisão, nós estamos agora nesse momento na TV Centro-Sul pelo canal 177 da Brisanet, também pelo Iguatu.net, então para todo mundo que é assinante da Brisanet, que nos acompanha também pela televisão, o nosso boa tarde, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Falando nesse momento com esse céuzão aqui maravilhoso, preparado aí para a chuva demais, Deus queira que a chuva chegue, não é? E dando uma boa notícia, porque esse senhor aqui, deixa eu colocar aqui, aqui está um vento aqui, mas vou colocar aqui para vocês, esse senhor aqui, que é o que estava desaparecido, tá? O seu Francisco Pereira de Andrade, pode segurar, Valdeiva, Francisco Pereira de Andrade, ele já está ao lado da sua família, graças a Deus. Depois que fizemos aquela transmissão lá na delegacia, várias mensagens começaram a chegar, várias mensagens começaram a chegar e a uma das mensagens que chamou a atenção nossa, de várias pessoas, dizendo que o mesmo estaria lá na cidade de Jucais. Então, essas informações, a gente foi colhendo, colhendo, colhendo e foi confirmado a poucos instantes que ele estava realmente no hospital lá de Jucais. E eu conversei a poucos instantes com um dos familiares, que é o senhor Valdeci, é Valdeci? Valdeci, o senhor Valdeci. O senhor Valdeci disse, eu já estou aqui ao lado dele, ele já se encontra aqui ao meu lado, está tudo bem com ele. E eu perguntei, meu Deus do céu, como é que ele foi parar aí? Ele disse, olha Alex, a gente começou a receber informações de que ele estava seguindo de bicicleta para a região de Cariús. Aí uma família que fica ali entre Cariús e Jucais viu o mesmo e disse, olha, esse rapaz aí é o que está desaparecido. E o que acontece? Eu não entendi como ele foi parar no hospital de Jucais. Eu queria saber realmente o que aconteceu para que ele pudesse parar no hospital de Jucais. Mas vamos lá. Mas o que importa é que ele está bem. A gente está tentando o contato com os familiares que estão. Ele está vindo para Iguatu, nesse momento, né Valdeci? Ele estava vindo para Iguatu, nesse momento, nós falamos por telefone há quase uns 10 minutos, eles já estavam saindo de Jucais, disse, Alex, a gente vai perder o sinal, porque nós já estamos trazendo o Francisco aqui para a cidade de Iguatu. Então, filho, venha para cá, quando chegar aqui na cidade de Iguatu, a gente vai tentar colocar o familiar ao vivo. Eu acho que ele vai ter que agradecer a várias pessoas, porque todo mundo ajudou, todo mundo compartilhou a transmissão, todo mundo compartilhou a imagem e foi rápido. E ele já está ao lado de sua família, tá bom? Então, para todo mundo que, de alguma forma, ajudou nessa rede do bem, ajudou nessas buscas do senhor Francisco, ele está em boas mãos, está ao lado de sua família e passa bem. E daqui a pouquinho a gente vai tentar trazer por telefone aí os familiares falando conosco aqui ao vivo. Tá combinado? 2 horas e 22 minutos, 2 horas e 22, uma boa tarde para todo mundo. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. A gente aproveita que nesse momento estamos falando em relação à questão do senhor que já está ao lado dos familiares, vamos passar da parte policial, né? Porque tem movimentação policial que aconteceu aqui na cidade de Iguatu e na região. Nós vamos destacar para vocês algumas ações que nos chamaram a atenção. Ontem a gente falava ao vivo em relação à questão de um homem que danificou uma viatura da equipe do raio aqui na cidade de Iguatu. No momento que ele foi abordado, os militares do raio colocaram exatamente o mesmo dentro de uma viatura aqui na delegacia e o que acontece? Quando colocaram na viatura do raio, ficou desse jeito. Mostra aí, Valdivão, olha aí. Ficou desse jeitinho aí. Olha o que aconteceu. Aí foi completamente destruído. Era o xadrez aí. Aí aqui está o resultado agora do que aconteceu ontem, tá bom? Está o resultado. Aí o resultado aqui diz o seguinte, a polícia militar e tudo aquilo que a gente falou ontem, oficialmente agora, a polícia militar escreveu o seguinte, disse que no dia de ontem, por volta das 10 horas da manhã, a polícia militar foi informada através da equipe do raio que dois indivíduos estariam vendendo drogas em uma casa em construção na rua Tomé de Souza e que contra a um dos indivíduos teriam mandado de prisão em aberto. Aí com o apoio do raio, os policiais foram até a rua Tomé de Souza, no bairro Vila Neuma, aqui na cidade de Iguatu, onde foram visualizados os acusados. Sendo que um deles se desfez de uma quantidade de drogas e dinheiro e tentou se evadir pulando o muro, porém não logrando êxito. Eles foram contidos pelos policiais que fizeram o cerco. Nas buscas do interior da casa, aí foi encontrado maconha, cocaína, sendo assim ainda dado voz de prisão aos dois e todo o material apreendido, conduzido para a delegacia regional de Iguatu e foi apresentado à autoridade policial, onde foram autuados, diz aqui no artigo do Código Penal, e também por dano ao patrimônio público e cumprimento de mandado de prisão. Vale salientar, diz aqui a polícia militar, que no momento em que seriam colocados no xadrez da viatura, um deles resistiu à prisão, tentou fugir, momento em que desferiu chutes na tampa traseira e da lateral do xadrez da viatura do raio, provocando consequentemente a quebra do vidro traseiro e lateral. Então, no momento em que ele estava sendo colocado no xadrez da viatura, diz aqui que ele tentou fugir, como não conseguiu, começou a dar chutes e quebrou e danificou a viatura do raio. Abaixo, agora você vê o material que foi apreendido com esses rapazes, 336 reais, 2 gramas de maconha, eram 4 trouxinhas e também 5 trouxinhas de cocaína, tá certo? Esta é a informação que nós temos para vocês. Aqui diz que foi prisão por dano ao patrimônio público, usuário dependente de drogas e cumprimento do mandado judicial, é o que diz oficialmente a polícia militar sobre esse caso que aconteceu no dia de ontem aqui na cidade de Iguatu. Acho que vocês se lembram, nós estávamos ao vivo na delegacia de Iguatu e na delegacia de Iguatu a gente teve aí, passando para vocês ao vivo todos os detalhes dessa situação. Já são agora 2 horas e 24 minutos, 2 horas e 24 para todo mundo que está chegando, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, lembrando que estamos agora ao vivo com vocês no iguatu.net, nós estamos também na TV Centro-Sul pelo canal 177 Brizanete, você vai nos acompanhar na televisão e nos próximos dias vai avisando para todo mundo que quando você nos assistir ao vivo, nós vamos estar também ao vivo na Rádio Jornal 98.9 FM. Rádio Jornal 98.9 FM. Para todo mundo que gosta de rádio, que gosta de nos acompanhar no rádio, você vai ter a possibilidade, você que escolhe. Quer rádio? Vai para Rádio Jornal 98.9 FM. Quer televisão? Vai ser assinante da Brizanete, bota no canal 177 Brizanete TV Centro-Sul. Quer assistir no iguatu.net? Acompanha a gente aí na página do iguatu.net, você é que escolhe aonde você quer nos acompanhar. Vamos fazer o seguinte, agora eu vou para a cidade de Acopiara, porque em Acopiara teve uma lesão corporal por uso de arma branca. Essa lesão corporal aconteceu no dia de ontem por volta das nove e meia da noite. Nove e meia da noite. A polícia militar do destacamento da cidade de Acopiara recebeu uma denúncia sobre uma mulher que havia dado entrada no hospital local, após uma discussão com seu companheiro. De imediato, uma viatura compareceu no local identificado da vítima. A mesma informou que estava em sua casa, tá certo, consumindo bebida alcoólica com seu companheiro, quando por algum motivo não informado, iniciou-se uma discussão onde o agressor veio a lesionar com uma faca na cozinha a perna direita da vítima. Essa deu entrada no atendimento médico com uma lesão superficial na perna, onde foi prontamente atendida. Dirigências estão sendo realizadas no intuito de encontrar o envolvido no caso, quer dizer, o covarde, que lesionou a mulher, a companheira com uma faca, na cidade de Acopiara. Valdeirão, estou vendo você para ir para cá. Quem é que está aí? O Rafael, olha aí que legal. O Rafael Lino foi quem encontrou o seu Francisco que estava desaparecido. Segura aqui, Valdeirão. Rafael Lino, é isso? Rafael Lino. Boa tarde, meu querido. Estamos ao vivo aqui no Iguatu.net, na TV Centro-Sul, canal 177 Brisa Neto. Está me ouvindo bem? Boa tarde. Boa tarde, estou sim. Rafael, meu querido, primeiramente aí parabéns, está certo, pela sua atitude. Como foi que você encontrou o seu Francisco que estava desaparecido aqui da cidade de Iguatu? Rapaz, ele estava aqui desde 5 horas da manhã do domingo, ou da segunda, desde 5 horas da manhã de ontem. E ele estava com o pneu da bicicleta furado, pela aparição da bicicleta, e os vizinhos aqui pelejaram para dar comida a ele, perguntaram, ele nunca falou nada por nada. Aí quando foi um dia de manhã, minha mãe tentou dar comida a ele, ele não comeu, dejecuou. E ele se levantou, ainda tomou café, ainda entrou de novo. Quando levantou mais, o vizinho se preocupava e todos chamaram a ambulância, o hospital, entendeu? Aí eu já entrei em contato, eu vi a publicação, né, que vocês fizeram no Facebook hoje, e quando eu vi, eu já entrei em contato com os familiares. Ô rapaz, então, ô Rafael, você está falando de onde agora? Você está falando de onde? Da cidade de Jucaz. Da cidade de Jucaz. Então, quer dizer que quando você viu aquela publicação nossa, falando do desaparecimento dele lá no iguatu.net, é isso aí, você já percebeu que era exatamente o que o Sr. Francisco está desaparecido. Foi isso que aconteceu? Isso mesmo, isso mesmo. E tudo indica que ele estava indo em busca da cidade do Cariço, que ele estava muito areado, ele não sabia para onde ia, não. Meu Deus do céu. Agora, ele foi parar no hospital municipal de Jucaz, não foi? Ele foi levado. Isso, isso, isso. E eu conversei a poucos instantes, ele já está ao lado da família dele, ele já está vindo aqui para a cidade de Iguatu. Rafael, eu primeiramente agradeço demais aqui pela possibilidade de você falar conosco. Lhe parabenizo pela sua atitude, tá certo? Muito obrigado. Que Deus possa guiar a sua vida, dos seus familiares. Parabéns, porque é a si mesmo. Obrigado. Vocês observaram a dificuldade que esse senhor estava passando. Ajudou mesmo os seus vizinhos aí também, os seus amigos. Então, que o seu exemplo sirva para todos nós e parabéns pela sua atitude, viu, querido? Muito obrigado, muito obrigado. Eu fico feliz que ele... Os adultos já estão para a família e já saem daqui a 10 minutos, já. E os irmãos dele já foram aí em blanco. Graças a Deus. Muito bem. Está cortando a ligação. Rafael, muito obrigado pela entrevista e parabéns pela sua atitude, viu, querido? Parabéns. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Olha aí, valeu, Valdevan. Olha aí. Rafael Lino. Ele encontrou o seu Francisco. Estava lá desde 5 horas da manhã, como vocês escutaram aí. E ele estava sem rumo. Aí foi lá, ajudou. Estava na casa dele. Aí ele viu a nossa postagem aqui no Iguatu.net. E, graças a Deus, ele percebeu quem era, entrou em contato com a família e ele está voltando para casa. Ô, coisa boa. Graças a Deus. Então, muito bom, muito bom. Obrigado, meu Deus. Obrigado, obrigado, obrigado. Bom demais. Vamos tentar ainda falar com o familiar, né, Valdevan? A gente está tentando. Vamos falar com o seu Valdeci. Está trazendo ele para cá, para Iguatu. Está trazendo ele para cá, tá bom? E para todo mundo que ajudou nas buscas, veja como é importante, viu, gente? Quando a gente fala assim, compartilha para que possa ajudar, é porque a gente sabe que tem um alcance. Então, sozinho a gente não consegue nada, mas todos nós juntos podemos ajudar. Então, todo mundo que compartilhou, todo mundo que fez a sua propagação dessa imagem aí, da transmissão, dessa live que fizemos, parabéns, que Deus abençoe a cada um de vocês também, tá certo? Muito obrigado à Rede do Bem por fazer um trabalho brilhante. Todos nós estamos de parabéns. Gente, vamos até Vaz Alegre? Daqui a pouco eu vou ler as mensagens. Manda as mensagens que eu vou ler daqui a pouquinho, tá bom? O pessoal está perguntando, Alex, já está na Rádio Jornal? Não, ainda não estamos na Rádio Jornal. Ainda não estamos, pessoal. Alex, eu não estou ouvindo na Rádio Jornal. Vou botar aqui agora. Deixa eu ver quem botou aqui no WhatsApp. Foi o Anderson, Anderson Vieira. Ele disse, Alex, não está na Rádio Jornal. Não, ainda não está na Rádio Jornal. Calma, calma. Nós vamos para a Rádio Jornal nos próximos dias, tá certo? Vocês vão estar nos ouvindo também, todas as nossas reportagens na Rádio Jornal. Então, aqueles que não podem nos assistir, divulguem. Nós vamos estar na 98.9 FM, tá certo? Aí você vai poder me assistir na internet, ir para a televisão e ouvir pela Rádio Jornal em toda a nossa região. Em toda a nossa região. Mas ainda não estamos na Rádio Jornal. Já vem Valdivão aqui. Valdivão? Quem é? Quem é, Valdivão, agora? Quem é? É o Sr. Valdeci? Está trazendo ele? Olha aí, já conseguiu contato com o Sr. Valdeci. Antes de passar aqui para o Sr. Valdeci, eu vou até Vaz Alegre. Olha o que aconteceu em Vaz Alegre. A informação que temos aqui é que foi um veículo recuperado. Foi no dia de ontem, às 11 horas da manhã. A Polícia Militar foi informada via telefone de emergência 190 sobre uma moto que estava abandonada em um matagal, por trás da Capela de São José. Aí diz o seguinte aqui. Essa moto, ela estava por trás da Capela de São José em Vaz Alegre. De imediato, a composição da Polícia Militar foi até o local, vindo a localizar a moto, já com várias peças furtadas, a qual, após consulta do chassi, foi identificada que era uma moto Honda CG 150 KS Cor Preta, ano 2006-2007, a qual possui queixa de roubo e furto. A moto, ela foi conduzida para a delegacia local, onde será apresentada a autoridade policial para os procedimentos necessários. Então, essa moto, ela foi furtada e ela foi encontrada abandonada por trás da Capela de São José, lá na cidade de Vaz Alegre, e já está em posse da polícia. Na verdade, quem encontrou foi o resto da moto, né? Porque tiraram as peças da moto, mas a polícia já está direcionando para o seu proprietário. Já são agora 2 horas e 35 minutos, 2 horas e 35. Nós temos aqui também, meus amigos, uma movimentação que vem da cidade de Jucais. Por falar em Jucais, eu não consegui ainda falar com o delegado de Jucais, que é o doutor Lincoln. Eu não sei se tem aí, Valdivão, para a gente tentar falar com o doutor Lincoln, para que a gente possa tentar falar com ele sobre essa questão da, exatamente, das investigações sobre os homicídios que aconteceram na cidade de Jucais e Cariúcio. Valdivão, deixa eu afastar um pouquinho, porque agora aqui é ao vivo. O sol abriu, deixa um pouco mais para trás, pronto, agora. Está legal assim? Pronto, ficou legal. Agora o sol abriu, é ao vivo, gente. É aqui. O lugar é bonito, não é? Gostaram do local? Não é legal? Olha aí, mostra o céu, mostra o sol. Olha aí, está desse jeito aí o céu de Iguatú. Aqui é o céu de Iguatú nesse momento. Pronto, Valdivão. Deu para ajeitar? Pronto. Ficou legal assim? Então, gente, vamos tentar um contato com o delegado de Jucais para saber as investigações sobre aqueles homicídios, né? Os homicídios que aconteceram na cidade de Jucais, os homicídios que aconteceram na cidade de Cariúcio. Eu conversei com o doutor Marco Sandro. O delegado doutor Lincoln é que está à frente. Não sei se vamos conseguir. Teve um... Não sei... Sim, Valdivão. Por favor, tenta aqui com o doutor Rodrigo. Porque teve um caso ontem, a copiária, que não veio no boletim de ocorrência. Não veio. Vê se o doutor Rodrigo, ele atende, Valdivão. O delegado daqui... Pronto, o delegado doutor Rodrigo. Pergunta a ele sobre esse caso, que teve um rapaz que apareceu amarrado. Vocês viram esse caso do rapaz que apareceu amarrado? Obrigado, Valdivão. Pronto. Um rapaz que apareceu amarrado, e esse rapaz que apareceu amarrado, ele estava na região de Acopiara. Nós confirmamos esse vídeo. Esse vídeo, ele circulou nas redes sociais. A polícia militar me confirmou que foi um suspeito de ter assaltado um posto de combustível em Saboeiro. Só que eu vou perguntar aqui ao doutor Rodrigo, porque esse caso está sendo investigado. O que me disseram que foi um rapaz que foi amarrado, ele foi dominado pela população, e a população na região de São Paulinho é que tinha entregue a mão da polícia. Foi a informação que a polícia militar me repassou. Mas eu quero ver se a polícia civil, ela pode falar dessa ação, tá certo? Deixa eu ver se... O Valdivão já está em contato com ele aqui. E a gente vai tentar passar aqui a informação para vocês, tá bom? Mandar um abraço para todo mundo que está nos acompanhando. Aqui, Joana Laerte, Glau de Meio, boa tarde. Neném de Alaíde também, boa tarde. Neném Pereira, glória a Deus. Vocês ajudando muito as pessoas. Todos nós estamos ajudando, viu, Neném? Ele e Cláudio Gomes também, boa tarde. Um abraço para todo mundo também. Ítalo Ramon, Patrícia Mendes também. Joana Laerte, Nen Pereira, esse Cláudio Gomes. Aí tem também por aqui a Joana Laerte. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. O pessoal está perguntando aqui ainda se estamos na rádio. Ainda não? Vamos começar nos próximos dias, se Deus quiser, aí onde vocês vão poder nos ouvir pela Rádio Jornal 98.9 FM, tá bom? Então, por enquanto, a gente está agora só no Iguatú.net e na TV Centro-Sul pelo canal 177 da Brisa Net, também na televisão. E nos próximos dias, a gente vai estar também na Rádio Jornal. Maria Ivaneide, um abraço. Francisco Eritu também, um abraço para todo mundo que está nos acompanhando. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Já são agora 2 horas e 39 minutos, 2 horas e 39, e eu já vejo ali que o Valdevon conseguiu um contato com o delegado Dr. Rodrigo, está tentando ver se ele pode participar conosco para poder falar sobre esse caso, que foi exatamente de um rapaz. Esse vídeo circulou muito forte nas redes sociais e que ele aparece lá, já amarrado mesmo, quase um ano para trás, e o pessoal da Polícia Militar me disse que ele foi dominado pelos populares, está certo, na região de São Paulinho, porque ele é acusado de poder, um dos suspeitos de participar de um possível assalto na região de Saboeiro, na região do Flamengo. E a gente está tentando pegar uma informação aqui com a Polícia Civil. Fernando Fernandes, boa tarde Alex, Sargento Fernando de Cariús, pelo que conheço da competência do Dr. Lincoli, tenho certeza que as investigações estão avançadas. Olha aí, olha aí, o Sargento Fernando Fernandes, pelo que conheço da competência do delegado Dr. Lincoli, já está aqui, obrigado, Sargento, muito obrigado pela atenção aí, um abraço para o senhor, bom trabalho para toda a equipe da Polícia Militar, já deu a deixa aí, viu? Julião Almeida, boa tarde, Catolé na Copiara, Liduína Almeida, boa tarde, Iguatu, está lindo, né rapaz, está bonito mesmo, Iguatu. Aqui, eu adoro observar aqui essa paisagem, eu acho lindo também, viu gente? Maria Ivoneide, um abraço, Lenice Silva, boa tarde também, e para todo mundo, a gente está tentando só um contato aqui, e daqui a pouco, a gente vai tentar um contato também, com os familiares do seu Francisco, que já está retornando aqui para a cidade de Iguatu, ele foi encontrado entre Cariú e Jucais, nós falamos há poucos instantes com um rapaz, que encontrou o mesmo, e que ele estava no hospital municipal de Jucais, e que ele já está vindo aqui para a cidade de Iguatu, e todo mundo que ajudou o seu Francisco aí nessas buscas, a gente agradece, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Luciana Cavalcante, boa tarde, Maria Iris Rolim, também um abraço, Maria Elizabeth, um abraço, Elisângela Lavô, também, boa tarde, Elisângela, um abraço também para a Lenice Silva, um abraço para todo mundo, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Vamos, eu estou vendo aqui, Raquel Santos, um abraço também, boa tarde, aos poucos as pessoas vão chegando, e a gente agradece também. Eu estou vendo aqui o Valdevan conversando aqui com o delegado, parece que ele está ocupado agora, mas ele vai, ele confirmou, Valdevan, alguma coisa do fato? Ele confirmou sobre a investigação, mas eu não posso, ainda tem uma pessoa para a gente. Ah, então ele confirmou o fato, então ele confirmou que é um acusado do assalto lá do Flamengo, então, pronto, aquele vídeo, vamos explicar aqui, tem um vídeo que circulou ontem, de uma pessoa que estava no chão, com os braços amarrados, e essa pessoa, ela foi dominada por populares, e foi entregue à polícia. A polícia militar me disse isso, está certo? Valeu, Valdevan, pronto. A polícia militar me disse isso, Valdevan conversou agora com o delegado da Polícia Civil de Acopiara, doutor Rodrigo, e doutor Rodrigo confirmou isso, que eu estou dizendo, não é? Ele é suspeito de ter participado de um assalto a um posto de combustíveis lá no Flamengo, na região de Saboeiro, foi, na hora da fuga, foi ele em um comparsa para a região de São Paulinho, lá em São Paulinho, eles começaram a percorrer a região, os populares dominaram ele, bate, Valdevan, bate, dominaram ele, você vê as imagens que amarraram os braços dele, e entregaram na mão da polícia. Eita, povo de São Paulinho arrochado, viu? Rapaz, o povo de São Paulinho ali, não tem, lá em Pernambuco, não tem boquinha não, não tem não. Viram aí, pessoal? O que aconteceu? Então, aquele vídeo que vocês estão vendo circulando nas redes sociais, tem fundamento. Foi em Acopiara, na região de São Paulinho, que me disse a polícia militar, foi confirmada agora pela polícia civil, a polícia está nas buscas do segundo acusado, tá certo? A polícia civil não quis se pronunciar agora, mas conversou conosco por telefone, a informação que eu tive da polícia militar é que os moradores de São Paulinho renderam o bandido, o acusado e entregou na mão da polícia. Vixe, Maria. Eita. Viu aí como é que é? É desse jeito. Luciana Cavalcante, de Quichiló, um abraço, Luciana. Verônica Gomes, João Paulo Nunes, um abraço, Carlos Freire. Boa tarde, Alex, um abraço para toda a galera de Iguatu, estou aqui em Cuiabá, Mato Grosso, o Ed Carlos está em Salvador. Já chegou? Quem é que vai para o telefone? Agora é o seu Valdeci? Olha aí, pessoal, seu Valdeci. Ô, seu Valdeci, boa tarde, seu Valdeci. Tudo bem? Valdemir, Valdemir. Ô, seu Valdemir, como é que está, seu Valdemir? Tudo bem, seu Valdemir? Graças a Deus, irmão. O seu Francisco, já está aqui em Iguatu, ao seu lado? Graças a Deus, ele está conosco já. Ô, meu Deus do céu, graças a Deus. Eu conversei a poucos instantes por telefone, seu Valdemir, com o Rafael Lino, que foi o cidadão, né, que ajudou lá, o seu Francisco, e ele disse que está feliz da vida, porque já está ao lado dos familiares. Agora, o seu Francisco, ele foi levado para o hospital de Jucais, mas está tudo bem com ele? O que aconteceu com ele, o seu Valdeci? Rapaz, ele foi levado para o hospital, sim, porque ele chegou desendatrado lá, né, muito cansado, né? Aí, ele não conseguiu se firmar bem, aí achava melhor levar ele para o hospital, né, para poder tomar um reforço lá. Mas está tudo bem com ele, graças a Deus, não está tudo bem? Graças a Deus, rapaz. Graças a Deus, achamos ele de bem, vivo, né, graças a Deus, né? Ô, meu Deus. É, é o que mais importa, né? Muito bem. Então, o seu Valdemir, nós estamos aqui para agradecer a Deus, primeiramente, pelo livramento, né, que deu, o susto foi grande, não é que ele desapareceu. Eu acho que o senhor pode aproveitar esse momento e agradecer a muitas pessoas. Quando a gente colocou a foto dele no iguatu.net, muitas pessoas propagaram também a essas pessoas aí que ajudaram o seu Valdemir. O que é que o senhor tem a dizer? Rapaz, eu só tenho que agradecer muito a Deus pela oportunidade dele ter dado a nós todos para poder ter esse compartilhamento aqui, né? Compartilharam, divulgaram, e o senhor tem nos abençoado e abriu todas as pessoas que se dispôs a ajudar, né? Isso. E eu sou muito feliz porque a sua família acolheu ele lá e deu assistência e graças a Deus com ele bem. E obrigado pelo seu trabalho entre a editação aí, viu? Ô, meu filho, muito obrigado. Nós é que agradecemos pelas palavras e a nossa obrigação, nosso papel e a ideia é essa, é ajudar mesmo e graças a Deus todos ajudaram e o 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 da sua família então que Deus abençoe a vocês tá certo? Deus já está abençoando muito vida que segue e que precisar estamos aqui à disposição tá bom? Obrigado e abençoe esse trabalho de vocês todos aí que seja assim muito próximo muito próspero pra todos nós prosperidade pra todos nós obrigado meu querido um abraço e tudo de bom tudo de bom pra vocês um abraço pronto gente já tá aqui obrigado Valdeir vai mais uma vez dando um show aqui então então já está ali o senhor Valdeir o senhor Valdeir me falou agora o senhor Francisco já tá em casa já tá com a família chegou agora igual a tu graças a Deus Valdeir disse uma frase aqui agora posso dizer Valdeir posso dizer parece que tem movimentação policial igual a tu eita e agora Valdeir quando a gente tá na delegacia uma coisa mas aqui só se for voando agora quando a gente tá na delegacia Valdeir dá certo mas daqui pra delegacia só voando agora vamos lá gente o Valdeir disse que tem movimentação parece que tem movimentação policial agora em Iguatu nós falamos com vocês ao vivo agora às 2 horas e 46 minutos Valdeir Rodrigues tá ali no telefone tá no whatsapp conversando com os homens da polícia vamos lá eu tô aqui falando com vocês enquanto o Valdeir daqui a pouco ele tá trazendo a informação Luciana Carvalcante disse que é de Quichilô Verônica Gomes também um abraço João Paulo Nunes também Ed Carlos um abraço também tá em Salvador nos acompanhando quero ver suas mensagens de onde é que você está nos acompanhando de onde é que você está nos assistindo aí tem Suerda também boa tarde Alex tá no sítio Santa Rosa 2 Bideu show Alex manda um contato pra mim por favor eita eu tô vendo aqui viu Valdeir é tô vendo aqui pois é confere aí Valdeir confere aí com os homens viu Ana Cleide um abraço Francimar Filho também um abraço obrigado pelo carinho obrigado pela atenção parece que tem movimentação não é é vem aí Valdeir liga aí pros homens aí pra saber pelo 190 aí liga pra delegacia lá pra saber se tem alguma movimentação vamos lá já são nesse exato momento 2 horas e 48 minutos 2 e 48 vamos lá amigos é passando pra vocês agora é uma eita tanta mensagem chegando aqui agora Raimunda Correio um abraço Irvonei de Chico Bandeira tá boa tarde Alex estou em Brusque Santa Catarina Fátima Barreto tá em Jaguaretama Fábio Reijani um abraço pra todos a todos da família um abraço também meu amigo tudo de bom aí tem aqui Maria Silva um abraço Rogério Fernandes boa tarde Rogério da Mídia de Parelhas Parelhas eu sinto Parelhas lá em Jucaz né pessoal de Parelhas eu sinto Parelhas em Jucaz um abraço Neném de Alaide vocês são a bênção de Deus obrigado Neném lá de Garói né Neném vem Valdivão com os homens aí só pra saber se tem alguma movimentação Luzeni Félix tá em Salvador na Bahia Vileu Basílio boa tarde Alex um abraço pra você obrigado Vileu um abraço também Bruno Bruna Jéssica um abraço também muito boa tarde gente a gente tá tentando pegar aqui uma informação Raimunda Fernandes um abraço Raimundo Nonato também mandou boa tarde parece que tem movimentação policial vamos queremos confirmar ou não vou levantar entrando em contato com os homens aqui pra saber se tem essa movimentação policial ou não tá certo amigos só pra passar pra vocês eu quero agradecer porque a gente quando anunciou que nós estamos indo aqui pra Rádio Jornal na 98.9 FM muitas mensagens a gente tá recebendo eu agradeço demais agradeço demais as mensagens de boa sorte e é isso que eu peço a vocês que possam nos ajudar tá certo nós temos uma grande responsabilidade que é de conduzir a partir dos próximos dias o jornalismo também da Rádio Jornal da 98.9 FM e vamos ampliar né porque vamos somar o que nós temos aqui junto com a Rádio Jornal com toda a equipe da Rádio Jornal então nós teremos muitos temos muitos projetos muitas muitas ações que iremos desenvolver prepare-se porque vai ser isso que vocês estão acompanhando na internet vamos levar para o rádio não tem mágica não tem mágica respeito, ética trabalhar com a verdade trabalhar sempre respeitando tudo e a todos e fazendo o nosso trabalho que é o de jornalismo Valdevan alguma movimentação? pronto ó chegou uma informação pra gente de movimentação policial aqui na cidade nós entramos em contato agora o Valdevan Rodrigues uma polícia militar agora do 10BPM tá tudo tranquilo aqui na cidade de Iguatu não teve nada de canto nenhum vamos manter um contato agora aí com com a polícia civil pra saber se tem alguma movimentação tá certo? então a gente vai ver aí vamos lá Není Delaide um abraço Luzeni Félix Vilema Basílio boa tarde Alex um abraço pra você também querida Rogério Fernandes Rogério da Mídia um abraço Raimunda Fernandes também Raimunda Nonato também um abraço muito boa tarde então Maria Valdeaneide também obrigado Maria Maleide Rodrigues também João Paulo Nunes vocês é campeão de audiência obrigado Silvana Vieira boa tarde Alex estou te escutando no sítio Malhada ali em Palencar olha aí que maravilha aí vocês vão poder nos ouvir pelo rádio também é copiada pega bem essa região é rádio jornal viu Maleide Rodrigues também um abraço pega bem toda a região isso aqui é verdade então gente eu espero que vocês possam propagar eu quero agradecer a cada mensagem que a gente está recebendo no nosso Facebook no nosso WhatsApp pessoas comemorando aí então tudo mais o Alex é o mesmo tá certo aumenta a nossa responsabilidade minha de todos que fazem aqui a TV Centro Sul do Iguatú ponto neto porque agora nós temos o alcance de uma rádio regional não é e agora também a responsabilidade de levar o jornalismo também dessa emissora de rádio então agradeço mais uma vez a confiança de toda a direção da rádio regional muito obrigado nós teremos uma reunião nos próximos dias com toda a equipe da rádio regional a todos os rapazes da rádio regional esperamos que possamos caminhar com muita tranquilidade com mas com pensamento sempre em primeiro lugar de levar a notícia de onde ela esteja o horário que for não importa não tem barreiras aqui e do mesmo jeito que é no Iguatú ponto neto do mesmo jeito que na TV Centro Sul vai ser também a 98.9 FM Oi Valdevan tudo calmo então gente vamos lá chegou a informação pra gente de uma possível movimentação policial aqui em Iguatú falamos a poucos instantes com a polícia militar Valdevan Rodrigues disse aqui tá tudo calmo falamos agora com a polícia civil né Valdevan tudo calmo também com a polícia civil tá tudo bem a gente para agora esperando só Valdevan pegar um 9-3 aqui mas só confirmando o rapaz o senhor Francisco ele foi encontrado já está ao lado da família nós pegamos informações agora também cai na polícia militar pronto então gente tá tudo tranquilo aqui em Iguatú chegou a informação agora de um possível movimentação policial entramos em contato com a polícia militar com a polícia civil tá tudo em paz e que vai continuar assim se Deus quiser tá certo gente tá bom né Valdevan tá bom a brisa aqui tá maravilhosa né rapaz será que vem chuva mostra aí Valdevan deixa eu mostrar aqui mostra lá que o pessoal quer ver será que vem chuva Valdevan será olha aí eita Deus queira que venha né que vem a chuva tá certo que venha com muita paz com tranquilidade deixa a chuva chegar deixa a chuva chegar e gente muito obrigado pelo carinho obrigado pela atenção fiquem em paz fiquem com Deus uma boa tarde dessa terça-feira dia 11 de maio já são agora duas horas e cinquenta e três minutos nós paramos agora mas voltamos a qualquer momento com novas informações tá bom porque aqui você sabe aqui parece que a gente para mas não tem como parar porque a gente vai estar sempre junto da notícia falando sempre a verdade com muita responsabilidade pra que você possa ter a informação correta pra ajudar a formar a sua opinião tá bom pra todo mundo que nos acompanha pelo iguatu.net o nosso boa tarde vai sair da televisão né Valdevan pra todo mundo que está na televisão galera de calcaia da cento e quatro cento e quatro olha aí o pessoal aí de calcaia cento e quatro vírgula nove será que é aí o pessoal de calcaia um abraço um abraço muito obrigado pelo carinho obrigado pela 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 atenção então pra todo mundo que está nos acompanhando obrigado pelo carinho obrigado pela audiência pra você que está no iguatu.net nosso boa tarde pra você que nos acompanha pela TV Centro-Sul pelo canal 177 da Bresa Net que está saindo agora do ar o nosso boa tarde fica atento aí na TV na televisão que podemos voltar a qualquer momento ao vivo também com novas informações eu já vou adiantando que eu tenho que me acostumar né pra todo mundo que também irá nos ouvir pela rádio jornal noventa e oito ponto nove FM também já vai aqui antecipadamente o nosso boa tarde fiquem em paz fiquem com Deus e a gente pode voltar a qualquer momento com novas informações na técnica Valdevan Rodrigues forte abraço e até a próxima se Deus quiser um abraço pessoal tudo de bom um abraço e aí e aí